Música Hey pessoal, beleza? Aqui é Oana E nesse vídeo eu irei falar das 5 melhores armas do Free Fire Estou fazendo esse top 5 aqui com base na minha experiência de jogo Mas também vou pegar um pouquinho de influência dos últimos campeonatos do Free Fire que eu tenho assistido Como dá pra ler que teve recentemente Eu tava vendo que as armas que eu utilizo, cara, que eu ia usar aqui nessa lista são quase iguais as dos jogadores profissionais Então pode-se dizer que as armas desse vídeo são as mais usadas pelos jogadores profissionais do Free Fire Ah, e não se esqueça, ao final do vídeo comenta aqui embaixo quais são as suas top 5 melhores armas Ou se você apenas concordar comigo com essa minha lista, diga que concorda, beleza? Aguarde o seu comentário Sem mais delongas, vamos pro vídeo Pra iniciar a lista, na quinta posição, vamos com a AR AK-47 Essa arma é fenomenal, galera Falando sobre a arma Ela é um rifle ou um fuzil automático com grande poder de fogo Útil na curta, média e até longa distância E possui uma grande vantagem, que é poder equipar todos os itens do game nessa arma Como silenciador, boca da arma, empunhadura, pente e mira Mas isso não faz dela uma arma única, uma arma especial O que faz dela realmente única é seu rifle automático com o maior dano do jogo Ela fica à frente da M4A1, SCAR, GROSA e até mesmo M60 No entanto, ela tem uma desvantagem que faz dela não tão recomendável para os jogadores iniciantes Que é o recuo dela É muito alto Então, ela é do tipo de arma que você não pode simplesmente sentar o dedo e atirar de forma contínua Já que a mira vai subir muito, ela tende a subir muito Então poucas balas vão atingir o seu inimigo Então por esse motivo, você precisa dosar os disparos E apertando disparo por disparo Quando você é um jogador que tem mais prático, você já sabe os macetes Você baixa a mira Mas iniciando até o pouco complicado, você acaba tendo que disparar Tipo, disparo por disparo Eu particularmente adoro essa arma Pois como eu falei, possui um dano muito alto e às vezes esse recuo Ele pode ser meio que ignorado na seguinte situação Se você enfrenta o inimigo na curta distância, você provavelmente vai acertar todos os tiros O problema mesmo é quando você estiver na média ou longa distância Aí sim, você terá que ter um cuidado extra ao disparar Essa arma na mão do iniciante pode não ser tão boa Mas na mão de quem sabe jogar, pode ser extremamente poderosa E detalhe, essa arma, como já falaram, é uma arma bastante utilizada na Pro League O campeonato brasileiro do Free Fire Na quarta posição, uma arma que tem ganhado bastante destaque nos campeonatos da Pro League É a SCAR, pessoal E a princípio, ela parece ser uma arma bem discreta, né? Mas ela tem algumas características interessantes que eu vou falar aqui agora Mas antes, eu vou descrevê-la SCAR é um AR, um rifle automático Que pode ser equipado todos os itens nela Porém, o que difere ela da AK-47, por exemplo É que ela tem um dos danos mais fracos das ARs Mas é aquilo Se uma arma tem desvantagem, ela precisa ter uma vantagem E no caso dela, é a taxa de disparo Das ARs automáticas, ela tem a maior taxa de disparo indiscutivelmente E pra quem não dá importância à taxa de disparo Viu o estrago que o MP40 faz Então a SCAR é aquela arma que nem dá muita bola Mas que todo mundo usa quando vê uma Eu não sei vocês, mas comigo Essa arma tem uma coisa especial, cara Eu não sei Mas que ela passa o segurança na hora de atirar Acho que ela passa uma precisão muito boa De frente à AK-47 Que você precisa ter mais cuidado de disparar Com essa arma aqui, eu me sinto tranquilo Eu simplesmente aperto pra atirar Que os tiros, na maior parte, vão sim no meu adversário Um detalhe interessante é que o Free Fire Recomenda essa arma justamente pra iniciantes Talvez seja pela facilidade de jogar com ela O que faz dela uma arma incrível Na terceira posição fica a 12 antiga Temos atualmente duas shotguns no jogo Que é essa antiga e a SPAS-12 E pra ser sincero, ambas poderiam estar aqui nessa lista Elas são bastante parecidas Eu digo, bastante mesmo Foi até difícil escolher apenas uma para essa lista Ok, sendo assim, falando sobre essa arma Ela é uma bomba na curta distância É sem dúvidas a arma mais temida de todas na curta distância Em especial aquela situação de quando você dá de cara Com o adversário dentro de uma casa Que te ver com a 12 equipada primeiro Cara, vai levar muita vantagem E também uma coisa interessante sobre ela É que ela intimida, cara Quando você vê o adversário que tá carregando a 12 Você evita chegar perto dele Então a mesma coisa pra quem segura a arma Ela te dá mais confiança Porque você sabe que se alguém chegar perto Você destrói o cara E pra vocês terem noção do dano dessa arma, galera É superior à do Sniper e Car 98K Então é muito forte E também eu nem preciso explicar Que sua bala, na verdade, são vários estilhaços Então é essencial que você use ali perto Como eu tenho falado Toda arma tem a sua desvantagem Tem sua vantagem E a desvantagem dessa arma aqui É que ela se torna totalmente inútil Quando usada de média ou longa distância O seu raio de ação é bem pequeno A 12 antiga é uma referência na curta distância E por esse motivo É a terceira melhor arma do Free Fire Na segunda posição Mais um AR entra aqui nessa lista Que é a Grosa A Grosa eu nem preciso falar muito Ela é um rifle automático E essa, sem dúvidas É a arma mais equilibrada de todas as ARs Ao mesmo tempo que você pode usar Todos os itens extra na arma Ela se difere da K ou SK, por exemplo Porque essa arma não tem ponto fraco Ela não tem um recuo alto Não vai ter pouco dano Ela é simplesmente muito equilibrada E embora ela não tenha o maior dano Ou a maior taxa de disparo Ou seja, embora ela não tenha extremos Mesmo assim, ela continua estando Entre as melhores em cada quesito E essa arma aqui realmente é ótima, galera Mas tem uma desvantagem indireta Que é o seu drop Que é unicamente através Justamente dos airdrops Então pra coletar essa arma É um pouco complicado Pode ser um pouco trabalhoso Você tem que ir atrás de airdrops E consequentemente Você precisa se arriscar mais Pra conseguir Às vezes é mais fácil Esperar que um airdrop Cabe a parte de você Pra você então torcer Pra clicar essa arma Ou se não Você dê a sorte De matar o inimigo Que já tenha conseguido ela Então assim Você poderá pegar Na primeira posição agora Uma reverência A melhor arma do Free Fire A arma mais utilizada Na Pro League A MP40 E finalmente aqui nessa lista Temos um SMG Ou uma submetralhadora Chegando de supetão aqui Pra se tornar A melhor arma do jogo E sim pessoal Pra mim Essa é a melhor arma do jogo E eu Lembro-me bem Quando essa arma foi lançada Inclusive fiz um vídeo aqui no canal Na época Foi mais ou menos Um ano e meio atrás E assim cara Ela era uma coisa Absurda de fácil De você conseguir kills Pois as SMGs Que nós tínhamos Era a AMP E a MP5 E pra falar a verdade Eram bem mais ou menos Você usava mais Quando era início de partida Que era a única opção De arma que tinha Mas a tendência É que você ficasse Com uma R ou uma 12 No final da partida Mas foi quando A MP40 chegou Que as coisas mudaram Agora finalmente A categoria SMG Tinha arma temida O interessante é que Até hoje cara Ela é muito boa E na minha opinião Ela tem duas características Excepcionais Que fazem dela Uma arma única Primeiro É a maior taxa De disparo De todo o Free Fire E o segundo A sua praticidade Cara Essa arma aqui Dispara muito rápido Isso é uma característica Das armas SMGs Porém ela dispara Muito mais do que as outras Então isso realmente É muito interessante E ela funciona Da melhor maneira Quando você está Na curta distância Mas ainda assim Na média distância Ela pode quebrar O seu galho também Às vezes seu inimigo Está fugindo E você consegue matar Também com essa arma aqui De frente da 12 Que funciona Unicamente de perto E para uma arma Com ataque De disparo tão alta A precisão dela Não é nada mal Poucas armas Se mantêm tão estáveis Quanto ela Dificilmente você vai Errar disparos Bom O segundo motivo Que eu acho Essa arma excepcional É o fato da praticidade Quando você equipa Essa arma Parece que não falta nada Ela já está pronta Para você Enquanto a grande maioria Das outras armas Você precisa encontrar Uma mira x2 E mira x4 Ou então Uma boca Empunha dura Para ela ficar boa Enfim Eu acho que essa simplicidade Dela faz dela Uma arma muito boa Ela é útil Em muitas situações Tipo quando Só restam 5 pessoas Que a área segura Está bem pequena O mapa está ficando curto E a tendência É que armas curta distância Ganhem mais vantagens Ou se não Quando você vem no carro E pula do lado Do seu adversário É de G galera Bom Então com sua praticidade A MP40 É a melhor E mais temida Arma do Free Fire Do meu top 5 Então o vídeo de hoje Foi esse pessoal Comenta aqui embaixo O que você achou Comenta esse top 5 E claro que cada um Vai se dar melhor com a arma Mas se concordar Com essa minha lista aqui Comenta também E se tiver alguma sugestão De vídeo Pode deixar aí nos comentários Que eu vou estar lendo Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like E também se inscreva no canal Para receber as nossas atualizações Aí também nos siga Em nossas redes sociais Os links estão na descrição Do vídeo Falou